Fala, galera, beleza? Aqui é o Marcos e vamos às manchetes de junho. Capa do novo livro dos monstros de D&D 2024. Sony encerrará a produção de mídia física. Tectoy lança a versão do Steam Deck e novidades do filme Gladiador 2. Chegamos à metade do ano e batemos 20 mil inscritos no canal. Isso pra nós é um grande feito. Agradecemos a todos que já são inscritos e pedimos que você, que não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, aproveita, clica aí e vai. É de graça e nos ajuda muito. Foi revelada a nova capa do livro dos monstros. E ela tá quase igual à antiga, né? Ela também traz um Beholder ali no centro da capa, né? Lutando ali junto com... Lutando junto não, né? Lutando contra o Beholder, nós temos o Misk, que é aquele Ranger da série dos jogos Baldur's Gate. E ao lado da maga Vajira Safar. Safar, acho que é assim que fala. Que é uma Black Staff de Waterdeep. E ainda dá pra ver ali junto uma pantera deslocadora, um orc, um goblin, um crânio flamejante, mímico, tentáculos, que pode ser de um kraken, talvez, com um cérebro ancião, não sei. E na contra capa aí tem um amontoado de bichos ali. Tem gnol, tem gnótipo, zumbi, urso, coruja, megera, devorador de mentes, uma pix, eu acho. Sei lá, não sei. Bom, o que importa é que esse livro vai trazer 500 monstros, 500 fichas na realidade, né? Porque nós sabemos que tem aquelas variações de monstros, né? Por exemplo, dragão jovem, dragão adulto, dragão ancião. Mas 500 fichas, vamos dizer assim, sendo 75 novos, inéditos, né? Agora eu não sei se é novo que não tinha na 5e. E talvez algum reciclado lá de uma edição antiga, um monstro esquecido no AD&D, no D&D 4.0, ou são realmente novos monstros? Eu fiquei bem curioso em relação aos 75 novos monstros. Mas esse livro vai chegar apenas em fevereiro de 2025. Lembrando que nós já falamos das capas do livro do jogador e do mestre, tá? Link nos cards. Tô colocando aí embaixo também o link da Amazon pra quem já quer garantir o seu D&D 5e, livro do jogador, livro do monstro, livro do mestre, Mordenkine, Tasha, enfim. Diversos livros da 5ª edição, pra quem não quer esperar a nova edição, e quer garantir os seus livros ainda em português, né? Porque lembrem-se, essa nova versão não virá em português, assim como em nenhum outro livro de D&D. Então, quer garantir seu livro em português? Link na descrição. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que tá na descrição para garantir o seu desconto. A Sony anuncia o fim da produção de mídia física. CDs, DVDs e Blu-rays não serão mais produzidos pela gigante nipônica. É uma pena para nós, adoradores de mídia física, eu tenho uma grande coleção de séries e filmes em DVD e Blu-ray, porque é muito triste depender de streaming pra ver aquele teu filme favorito, e muitas vezes tu nem encontra, né? Pra quem curte mídia física, eu já fiz um review de um excelente Blu-ray player da LG, tá? O link nos cards. Vale a pena conferir, porque nós amantes de mídia física sempre precisamos reproduzir aquele filme favorito num domingo chuvoso. Ou num domingo de frio, que nem está hoje aqui no Rio Grande do Sul. Tá muito frio, gurizada. Filme Gradiador 2 revela teaser e novas fotos, onde nós temos o Mescal e Pedro Pascal se enfrentando na arena. Onde serão, respectivamente, Lúcius, que vai ser o protagonista, e Marcos Acáceos, que vai ser o vilão. E ainda temos Denzel Washington como Imperador Macrinus, que além de só ter governado por 14 meses, foi um imperador bem cruel. E o ator revelou que esta crueldade estará no filme. Eu já falei do filme Gladiador 2, onde eu peguei ali as datas e meio que tá coincidindo legal com quem era o imperador na época quando Lúcius viria a ser adulto. Então, link nos cards, dá uma conferida. E lembrando que o Gladiador 2 chegará ao cinema em novembro. E pra finalizar, vamos com uma notícia do mundo dos games e da tecnologia, pois a Tectoy, aquela fabricante de videogames da nossa infância, aqui no Brasil, vai produzir uma versão do Steam Deck, um concorrente do Steam Deck, que vai ser fabricado no Brasil, aqui, com garantia, com assistência técnica, tudo show de bola, né? Ao contrário do Steam Deck, que não tem. O console portátil contará com duas versões, a Lite e a Pro. Uma mais parruda, né, que é a Pro, e outra mais econômica, que vai ser a Lite. Ambos contam com uma tela de 6 polegadas, saída pra fones de ouvido, Wi-Fi e Bluetooth. A diferença está no hardware. Enquanto a versão mais simples conta com processador Athlon 3050e, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A versão mais parruda vem com Ryzen 7 6800U, 16 GB de memória e 512 GB de armazenamento. E é claro que ambas contam com o vídeo integrado Vega, que vem nos processadores da AMD, que, sabidamente, são vídeos integrados muito bons, né? Então, certamente, foi por isso a escolha de usar essa plataforma no dispositivo. Nós já fizemos um vídeo montando um computador baseado em Ryzen com Vega. Confere o link nos cards. Ficou bem legal. O computador da crise. Pra quem tem a grana curta e quer montar um computador que rode jogos, ele roda os jogos. Então, confere aí. A versão mais forte conta ainda com uma saída de vídeo 4K e USB tipo C 4.0, enquanto a versão Lite conta apenas com uma saída Full HD e USB 3.2. Os dispositivos da Tectoy se chamarão Zenix e eles vão vir equipados com baterias de 46,2 Wh e rodando Windows 11, né? Lembrando que o Steam Deck roda Linux. Pra quem entrar no site do Zenix, que eu tô colocando aí embaixo, eles já deram a prega de quais jogos rodarão em quais qualidades. Por exemplo, GTA V vai rodar em Full HD, Fortnite vai rodar em HD, 720p, Hogwarts Legacy vai rodar em Full HD. Isso provavelmente tudo baseado na versão Pro, né? A mais forte. Então, quer dizer que talvez a versão Lite rode tudo em HD. Mas, numa telinha de 6 polegadas, pequitutinha assim, eu acho que é ok, tá? Pra quem não espera ficar jogando na TV, ele... Então, eu acho que fica legal. Também não sabemos como vai ser essa questão de seleção de qualidade. Se vai ter um software rodando em cima do Windows 11, né? Tipo o Steam Deck, né? Vamos dizer dessa forma. Outra coisa muito importante é a questão do preço, né? Do bolso do brasileiro, onde nós pagamos muito imposto pra comprar qualquer coisa e dependemos muito do dólar. Afinal, mesmo sendo produzido no Brasil, ele será feito com peças importadas. Será que vai vingar? Bom, eu acho que pra ser viável esse dispositivo tem que ficar abaixo de R$4.000. O mais barato na faixa dos R$2.000, R$2.500 e o Pro na faixa dos R$3.500, R$4.000. Se eles passarem muito disso, tu vai comprar o Nintendo Switch, tu vai comprar o PlayStation 5, o Xbox Series X. Ou até mesmo vai montar um computadorzinho com uma placa de vídeo on-board igual o que eles estão montando ali. Talvez tu gaste até menos. E esperar pra ver se vai vingar ou vai ser só mais um Zibo que vai virar história. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de junho de 2024. Quem gostou, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para nós chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. Contamos com você e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.